Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Luísa. E hoje a gente vai contar pra vocês como está a entrada das pessoas em Malta aí, que vem de fora. Isso aí. Solta a vinheta. E antes de começar, já se inscreve no canal e dá o like do vídeo aí pra ajudar a gente. Pro YouTube nos considerar mais aí, não esquece o like, é importante. Faz uma força aí, dá um like. Mesmo que você não curta muito, dá um like igual pra ajudar a galera. Então pra começar, se você tá no Brasil nesse momento, as notícias pra esse momento agora, pro presente, não são tão positivas. Pois é. Como o Brasil é considerado um país de alto risco, eles estão... Tá proibido de vir no Brasil. Você não pode vir no Brasil. A não ser que você seja cidadão malteis ou residente malteis, mas você só vem com uma restrição, tipo um tipo de visto que eles aprovam temporariamente pra você entrar. E você tem que fazer quarentena, tudo. Mas caso você esteja vindo pra intercâmbio, no momento... Ou pra turismo também. É, pra turismo também. No momento não tá sendo permitido. Não. Mas enfim, mais tarde a gente vai dar a nossa opinião sobre isso aí, que... Isso é uma coisa momentânea, assim, né? Eu acho que vai mudar brevemente. É, agora em relação aos outros países, eles têm a Embraer List, que é uma lista dos países permitidos pra entrar em Malta. É, e esses países, a maioria são os países da União Europeia, e aí alguns, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, também estão permitidos. Mas a Embraer List é a lista, tipo, não é a... dos países que estão top, né? É a lista dos países que estão... É, não, em Malta eles consideram como os países permitidos. Todos. A Embraer e a Other Countries. Ah, tá. É isso, tipo, enfim. É A e B. E aí a Embraer são os países permitidos, e a outra são os países que estão... Quer dizer, tem a C, né? Que na verdade não é uma C, que são os países de alto risco, que é o Brasil, a Índia, o Paquistão... É, são os países que estão tendo, tipo, problemas muito graves ainda de contaminação e tal, né? Isso, é. E aí, se você está vindo de algum país da Embraer List, você precisa de um formulário, que ele chama PLF, e você precisa do PCR. Ou você precisa estar vacinado. Não, bora lá, calma lá. Não, então, no momento, essa é até uma questão que eu vejo muito, porque eu tô em alguns grupos do Facebook, que eu vejo muita gente reclamando, principalmente a galera do UK, é que no momento eles só estão permitindo pessoas entrarem vacinadas com um certificado aprovado por Malta. E o único certificado aprovado por Malta é o certificado malteis. Ou seja, só quem pode... Só quem é disso. Exatamente. É, gente, eu sou a pessoa das regras de entrada no país, tá? Então, no momento, inclusive, então, todos os... A galera, tipo, no Facebook, os britânicos, estão todos reclamando. Ai, como assim, né? Então, ninguém pode entrar em Malta. Pode, mas aí você tem que fazer o PCR, etc. Ou você pode estar sujeito à quarentena, dependendo de onde você vem. O certificado de vacinação, ele só é permitido se você for emitido em Malta, como eu disse. E provavelmente, em julho, vai mudar isso, porque a partir de algum momento, eles vão colocar uma lei na União Europeia. E aí, quando essa lei tiver... É, eles vão fazer... Como eles fazem tudo na União Europeia, tipo... Você entra no espaço deles e eles, tipo, meio que seguem uma regra pra todos, sabe? Porque uma vez que você entrou, você pode circular livremente, né? E eu acredito que, em relação à vacina, o que tá se... Vai ser assim a partir de julho. É. Provavelmente vai ser assim, cara. Você vai ter um certificado, tipo, digital que você vai apresentar em todos os aeroportos. Então, eles vão estar controlando se você já tomou as duas vacinas, se você tá imunizado, né? Mas no próprio site deles, eles falam, enquanto a lei desse certificado da União Europeia não está em força, né? Tipo, não é obrigada. A gente, por enquanto, não tá seguindo, a gente tá aceitando só o certificado nosso. Tá escrito isso no site, vocês podem procurar aí no Google o que vocês acham. É, então... Basicamente isso. É... Você tem que ter esse certificado ou PCR pra entrar aqui, se você tem algum país permitido. Então, se você vier pra Malta e você não tiver um teste, né? Se você não tiver o PCR dizendo que você tá negativado, você vai ter uma notícia muito ruim, por causa que eles criaram aqui agora, tipo, um sistema de quarentena do governo. É. Aí o que que acontece? Você vai ter que ser obrigado a pagar isso e ele custa 100 euros por dia, né? Você tem que fazer 14 dias, só 1.400 euros. Mais o PCR, que é 120 euros. Então, assim, se prepara o bolso. Então, é basicamente isso. Se você tá em um país da Amber List, você pode vir com o formulário e o teste da lista B. Você tem que vir com o teste e você tá sujeito a ser colocado em quarentena. Se você vir sem o teste, todo esse ruído que o dia falou... É, o normativo é esse, gente. Mas, assim, a nossa expectativa, né? Até porque, tipo, um grande negócio que rola aqui em Malta é o intercâmbio, né? Eles gostam de atrair esse público, porque esse público preenche também, tipo, o off-season deles. Que é, tipo, o inverno, né? A galera vem pra cá estudar no inverno. Então, mantém os negócios ativos. Então, a nossa expectativa é muito boa, na verdade. Porque eles vão começar a liberar em algum momento, né? E é. E, inclusive, tipo, ela vai de encontro com o que tá acontecendo no Brasil. As pessoas estão sendo vacinadas, entendeu? Então, eu acho que esse cenário vai começar a melhorar, assim, exponencialmente. A partir de julho agora, sabe? Com o alívio das próximas restrições, né? Então, se você tá planejando vir fazer intercâmbio aqui em Malta, ou vir visitar por turismo, eu acho que a partir do verão vai começar a ficar bem melhor as coisas. Ali pro setembro, sabe? E outra questão que vocês podem fazer também, é se você tá muito afim de vir logo, alguns países aceitam a entrada de brasileiro. Então, você fazer o PCR, ir pra esse país e ficar 14 dias nesse país. Mas esse país tem que estar na Embraer de Malta, entendeu? Porque eles relatam no site também que se você ficou nos últimos 14 dias nesse país, você pode entrar. Então, se você tiver muito afim de vir logo, tá com pressa, faz isso. Faz a sua quarentena em algum país. Eu não sei que país, mas, por exemplo, Portugal. Vamos supor que Portugal pode. Você vai em Portugal, fica 14 dias e depois vem pra cá. Faz o turismo lá e depois vem pra cá, entendeu? Mas menos que 14 dias vai ser um pouco complicado mesmo. Então, acho que é isso, gente. O vídeo de hoje, as informações são a respeito de quem tá pensando em vir pra Malta e tal. Inclusive, se você tá pensando em vir pra Malta, deixa aí nos comentários aí pra gente. Espero que vocês tenham curtido. E a gente vai manter vocês atualizados. Quando liberarem de vez brasileiros, a gente vai informar vocês. E é isso. Esperamos que brevemente. Até a próxima, gente. Até.